Bom dia, boa tarde, boa noite turma, sentido? Professor Marcos Costa na área, tá? Saudade de vocês turma, juro que eu tô com saudade, certo? Espero que essa situação que esteja acontecendo aí acabe agora, agora, agora e no máximo no início de julho nós possamos iniciar nossas aulas presenciais, legal? É, da participação de vocês é muito bom, né? Torna a aula mais dinâmica, né pessoal? Apesar que eu procuro dar o dinamismo aqui pra vocês, mas é assim, é, o tema da nossa aula de hoje, pessoal, ele é um tema muito contemporâneo. Professor Marcos, o que é contemporâneo? Contemporâneo é alguma coisa relacionada ao momento que nós estamos vivendo, justamente isso que tá acontecendo agora no Brasil. Ah, então o coronavírus vai falar? Não, não tô mais aguentando escutar coronavírus, certo? Vamos falar sobre controle social. Mas professor Marcos, o que é isso? É isso que eu vou falar pra vocês agora, fica perguntando as coisas, espera que eu vou responder, vou explicar, certo? Então, é, vocês, quem que tá assistindo no jornal, é, escutando noticiários, né? Escuta falar muito sobre, é, notícias falsas, né? Eu nem vou usar esse negócio de fake isso, notícias falsas. É, e fica um jogo de empurra daqui, empurra pra lá, é, que ele tá mentindo, ele tá falando a verdade, eu sou inocente, ele é o culpado, ele é o culpado, eu sou inocente, e, enfim, onde é que está a verdade nessa situação? Ora, pessoal, o Brasil é regido, é governado de forma democrática e política, certo? Então, existe um grande jogo de interesses em forças que querem dominar o país. Eu não vou citar nomes, porque cabe a vocês distinguirem essas forças, quem está certo, quem está errado. A aula de sociologia, como toda minha aula, é uma aula que faz com que você tenha a capacidade de quê? De ver e enxergar, ouvir e escutar. Então, preste atenção que você vai ser capaz de fazer isso agora, certo? Ok? Então, controle social, ele está ligado a, a forma como alguém, algum grupo, algum meio de comunicação, é, ele utiliza de mecanismos para dominar intelectualmente as pessoas. E pode ter certeza que isso funciona, certo? Então, vamos mais à frente. Lembrando que eu vou mandar para vocês o PowerPoint com todo o conteúdo que eu estou falando para vocês, para que vocês possam ler novamente e possam ficar antenados no que está acontecendo, legal? E na próxima aula, que eu acredito que seja uma aula ao vivo, nós possamos tirar dúvidas desse assunto e de outros que nós já conversamos anteriormente, né? Seria bom que cada um tivesse a curiosidade de buscar. Inclusive, teve um aluno do segundo ano, se eu não me engano, foi do primeiro ano, agora eu não estou lembrado, que ele fez uma prova muito boa e que ele teve a curiosidade, né? Como um grande cientista social que ele está se tornando, de procurar algo mais sobre a prova. Eu fico muito feliz com ele, depois eu vou tentar pegar o nome dele e passar para vocês. E eu gostaria que vocês tivessem assim, né? Procurassem pesquisar alguma coisa a mais, para nós trabalharmos sobre isso, tá bom? Show de bola! Vamos lá! Então, o que é controle social? A sociologia, certo? Ela diz o seguinte, trata-se de um mecanismo de intervenção de uma sociedade ou grupo social. Esse mecanismo é utilizado para quê? Para que os indivíduos, ou seja, vai dizer para o seu pai, papai, o professor Márcio está me chamando de indivíduo. Sim, estou chamando. Porque indivíduo é um ser humano, tá? A mídia usa essa expressão, ah, o indivíduo fez isso, fez aquilo, mas nós somos indivíduos. Fazemos parte da sociedade. Então, vamos lá, de novo, que é para ficar bem claro, tá? O controle social é o quê? O mecanismo, são mecanismos, situações criadas, certo? Por grupos que têm interesses diversos em dominar a sociedade, certo? Dominar intelectualmente. Eles são utilizados para que os indivíduos se comportem de maneira desejável, de acordo com as regras sociais, tá? Veja bem, esse controle social, ele é até necessário. Porque imaginem vocês viverem em uma sociedade que não existisse quem dissesse que pode ou que não pode fazer. Já pensou? Se todo mundo tivesse o direito de fazer o que quisesse, nós não teríamos uma democracia. Nós teríamos o quê? Quem pode me dizer, estudando nas últimas aulas, hein? Ah, muito bem, gostei. Não sei quem foi que falou, mas falou o quê? Teríamos uma anarquia. E uma sociedade de anarquia é uma sociedade fadada a ser distorcida, né? Não é uma sociedade que pode ser conduzida de forma correta, né? Ela diz anarquia, sem nenhum tipo de governo, ok? Se ninguém, para delimitar o que pode e o que não pode ser feito, ela diria que cada um teria que se controlar, né? Se autopoliciar em relação aos controles, às atitudes da sua vida. Que, convenhamos, mas é muito difícil de acontecer, né, pessoal? Certo? Bom, o controle social, certo? É um conceito que teve origem junto à germinação das ciências sociais, ou da sociologia. Ou seja, essa expressão, ela veio junto logo depois que surgiu a sociologia. Sobretudo por meio de um filósofo, que depois se transformou em sociólogo, chamado Emelie do Caim. Vindo a se expandir ao longo do século XX, sobretudo nos Estados Unidos, nos anos de 1920. A grosso modo, designa um conjunto heterogêneo, ou seja, de múltiplas situações, diversas situações, de recursos materiais e simbólicos que mantêm a ordem social. Ou melhor, garante que os indivíduos comportem de maneira previsível, de acordo com as normas sociais vigentes em uma sociedade. Ou seja, algo que você pode ter material, né, um instrumento de controle social, um documento, um conjunto de leis, um conjunto de regras, como é o caso da Constituição, que é o conjunto de leis máximas de um país, tá? No caso, o Código Civil, né, Código Penal, ele estabelece o que pode e o que não pode ser feito também. É um controle social, certo? Que é, primeiramente, foi criado, né, a própria sociedade exigiu que existissem governantes que deliberassem o que poderia e o que não poderia ser feito, para organizar melhor o país, organizar melhor a sociedade. Você pode ver que até as sociedades mais primitivas, como é o dos nativos do mundo todo, certo? Elas têm um líder que estabelece um grupo de regras para que eles possam viver em harmonia. Ok? Então, se nas sociedades primitivas ainda existem, ou existem, melhor dizendo, nas sociedades tidas como civilizadas, como é a nossa, com certeza deve ter controle social. Isso governamental, de uma forma que possa ser aceita por toda a sociedade ou o máximo de pessoas, inclusive. Porque em nenhuma sociedade, pessoal, a não ser que ela seja alienada, certa, ela seja dominada realmente, ela vai aceitar tudo 100%. Ok? Mas, vamos continuar. Dessa forma, o controle social é o quê? É uma regulação do comportamento e até do pensar dos indivíduos dentro de uma conduta desejável por aqueles que governam e legislam sobre o grupo social controlado. Então, atualmente, o que está acontecendo no nosso país? O grupo político A diz que ele está certo. O grupo político B diz que ele está certo. O grupo político B diz que o grupo A está mentindo. O grupo político A diz que o grupo B está mentindo. E aí eles vão lançando, certo? Através de noticiários, muitas vezes pagos, muitas vezes por interesses de grupos de comunicação, mensagens que induzem a sociedade a acreditar que aquele grupo está correto e que o outro está errado. que aquele grupo está agindo honestamente e que o outro é desonesto. Por isso que é importante vocês terem aula de sociologia. As áreas de humanas, elas fazem com que vocês possam ter a capacidade de entender isso. Existe uma guerra, uma guerra muito forte no Brasil atualmente e essa guerra de dominação intelectual, essa guerra de dominar a sociedade é muito prejudicial para a população de um país. Porque ela, se não houver quem abra literalmente a cabeça dos jovens, vai ser uma forma de dominação que as pessoas vão acabar conduzindo as pessoas que não entendem bem para serem dominadas como aquela... como existe um termozinho que diz como... em seus currais eleitorais, certo? Ok? Tem até uma música que eu passei para você nas aulas anteriores, lembra aquela música? É, oh, oh, vida de gado, povo marcado, é, povo feliz, né? Que é o quê? Que ele fala o quê? Que é uma sociedade em que aquele grupo dominante, aquele grupo que tem poder econômico, aquele grupo que quer manipular a sociedade, ele utiliza de argumentos diversos, para quê? Para fazer com que a sociedade acredite que ele esteja certo, mentindo, colocando fantasia nos meios de comunicação para destruir a imagem do seu grupo oponente, mesmo que o outro lado esteja trabalhando de forma corretíssima, mas eles trabalham para destruir outros grupos. A política funciona assim. Cabe à sociedade ver qual dos lados, certo? Está realmente com interesses sérios para o nosso país em qualquer momento. Isso acontece a nível municipal, vai haver uma eleição para prefeito agora, é importante você perceber quem é que está sendo cotado para ser o futuro prefeito, saber quais são os grupos que estão trabalhando, de que forma eles estão trabalhando para manipular a sociedade. Daqui a um ano e pouco, dois anos, vai haver eleição para... Aliás, esse ano vai haver eleição para prefeito e para vereador. Preste atenção, quem é que está querendo manipular o seu comportamento? Quem é que está querendo controlar as suas atitudes através dos veículos de comunicação? Legal? Muito bem. O controle social, ele trata-se de um conjunto de métodos, quando fala métodos, é uma coisa sistemática. Existem pessoas que são treinadas, estudam muitos anos a capacidade de dominar, de convencer as pessoas, para manipular intelectualmente a cabeça das pessoas. E com isso eles conseguem ascender a cargos públicos de forma violenta, utilizam dinheiro roubado muitas vezes para pagar publicidades falsas. Os veículos de comunicação que têm interesse em eleger aquele candidato se colocam do lado dele para poder criar reportagens que vão destruir a imagem do candidato A ou do político A, ou do político B, ou do político C. Muito cuidado. assistam o que eu falo para vocês. Como é que você consegue se libertar disso, pessoal? Como é? A única forma de se libertar do domínio das pessoas é o quê? É tendo conhecimento. E o conhecimento se adquire como? Estudando, analisando, discutindo situações para chegar a uma informação o mais próximo possível da verdade. E não é verdade porque eu quero, não. Eu tenho que provar que é verdade. Certo? Ok? Muito bem. Vamos lá. O controle social pode ser formal ou informal. O controle formal é aquele que está sendo estabelecido em lei. Aquilo que eu falei para vocês. Toda sociedade ela estabelece um grupo que vai governar aquela sociedade por um tempo e no caso da nossa sociedade mais civilizada ela estabelece um conjunto de leis escritas. Como é o caso do quê? Hein? Muito bem. Você que falou aí constituição. Muito bem. É a constituição que é o conjunto de leis máximas do país. Ela é que estabelece como deve se comportar de forma desculpa até a redundância tá? De forma formal legal de direito à sociedade. O controle informal seria e é aquele não estabelecido com lei mas que são regras de conduta socialmente reconhecida e compartilhada tais como os costumes e as crenças. Então, por exemplo será que você pode chegar em uma igreja até poder pode mas será que você deve chegar em uma igreja pra assistir um culto de uma igreja de biquíni? Não. De maneira nenhuma. Por quê? Porque foi estabelecido um controle social informal que para andar para frequentar em determinado ambiente você tem que se portar usar roupas linguajar adequado para aquele ambiente. Ou você já pensou em ir à praia de smoking paletó e gravata já pensou? Você deitado lá na areia da praia curtindo o sol de paletó e gravata calça sapato não não o controle social informal disse pra você não fazer isso e ninguém faz certo? Legal? As crenças que algumas sociedades têm e isso faz faz parte do que? Do controle social informal legal? Deixa eu me ajeitar aqui na na poltrona muito bem vamos lá para que exista controle social são necessários elementos materiais e simbólicos de coação ou coerção repressão influência que atuem sobre os indivíduos é aquilo que eu falei pra vocês nas aulas anteriores né? O indivíduo ele é coagido intelectualmente e muitas vezes fisicamente para agir de acordo com o interesse que grupos dominantes querem que ele haja então volta a dizer professor Marcos como é que eu fujo disso? Estuda 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 ou estude observe quem está querendo agir de forma que que está tentando dominar a sociedade está tentando te manipular certo? então o que que está acontecendo atualmente no Brasil voltando né? tem grupos indo pra rua defender um posicionamento aí já aparece um monte de gente criticando dizendo que é isso que é aquilo aí já apareceu outro grupo agora dizendo que são os salvadores da pátria tem gente apoiando tem gente que dizendo que e outras pessoas dizem que não que eles não são legais preste atenção faz uma revisão das nossas aulas procura ver procura identificar quem é que está falando a verdade ou não de acordo com o que nós estudamos certo? e eu vou ficar muito feliz quando vocês chegarem pra mim e disserem professor Marcos é assim 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 legal? show de bola beleza bom então inicialmente a polícia ela foi criada pra fazer isso de forma simbólica apenas com sua presença marcada pelo simbolismo existe em sua farda por exemplo uma representatividade que diz aquele ali foi criado pela sociedade para nos controlar socialmente né e aí somente você vê daquele a pessoa fardada ele é um policial ele está ali para controlar a sociedade de forma legal ok em caso desse simbolismo desse simbolismo da polícia falhar utiliza-se da força que lhe é atribuída por lei né ou seja o policial quando vê alguém descumprindo a lei o que ele tem que fazer ele tem que chamar a atenção daquele cidadão se ele insistir tem que chamar a atenção novamente e se ele continuar infringindo a lei o policial tem que dar voz de prisão a ele e prendê-lo e levá-lo para uma delegacia para que ele possa responder legalmente pelo ato irregular que ele cometeu lembrando que nenhum policial nenhum policial tem o direito de de espancar ninguém absolutamente pode ser o maior criminoso do mundo o policial tem a função legal de que de dar voz de prisão de prender de levar para a delegacia para que ele seja o que apresentado à lei para que ele possa ser pagar pelo erro que ele cometeu no momento em que você vê um policial agredindo uma pessoa ele também está saindo do controle da lei ele está se tornando um bandido também um fora da lei só um instantinho eu estou sei que manter ninguém em casa só eu mesmo aqui perto de mim e eu estou saudável né então entenderam não é pessoal mas professor marcos quer dizer então que o policial não pode fazer nada com o bandido pode eu acabei de falar se um bandido atirar no policial ele tem o direito de se defender utilizando a arma também o que eu estou falando é que o policial depois que prender uma pessoa certo jamais ele pode agredir aquela pessoa aliás em momento nenhum ele pode agredir ele pode prender aquela pessoa com o uso da força depois que ele estiver preso ele deve ser encaminhado para a autoridade policial que é um delegado para aí sim trabalhar o que deve ser feito em termos para que essa pessoa pague pelo erro que ele cometeu ok show de bola beleza alguma dúvida não né vamos passar para continuando é um exemplo não tão fácil de ser notado são as disposições né os objetos do cotidiano que regulam o nosso comportamento por exemplo uma dessas disposições os objetivos são claras em sua influência tais como as faixas pintadas no asfalto né tem ali se a faixa está pintada no asfalto faixinhas é deixa eu ver aqui é dá para entender não diagonais não diagonais não é verticais horizontais né sabe-se que aquela faixa é a faixa de pedestre então é obrigação de cada um de nós passarmos pela faixa de pedestre quando formos atravessar uma rua isso é um controle social legal beleza foi de bola tá então quando dirigimos um carro temos que respeitar o ensinar de trânsito é um controle social legal certo vou chegar agora na casa de vocês quando o pai de vocês a mãe de vocês diz assim vou criar um nome fictício aqui o nome que eu conto a história para minha filha que é o nome que eu mais falo para ela todo meu personagem tem que ter esse nome quando vamos supor que o pai chegue para vocês quando você for tomar banho você pega a sua roupa que você tirou e joga lá no cesto de roupa suja não é para deixar a roupa suja no chão do banheiro é um controle social legal que o seu pai tem sobre você quando o seu pai e a sua mãe diz assim não deixe a toalha jogada molhada sobre a cama não deixe a toalha molhada em lugar nenhum coloque no local que ela possa ser seca no varal ele tem o direito de dizer isso para vocês porque faz parte do controle social legal beleza e temos mais situações para discutir sobre isso o controle social é visto a grosso modo por dois ângulos ângulos antagônicos professor marcos está me ofendendo que palavra é essa antagônico vem de antagonismo certo que é antagonismo são forças divergentes um grupo tem uma opinião o outro grupo tem opiniões diferentes são grupos são forças antagônicas certo que essa essa divergência ela pode ser controlada de maneira pacífica civilizada quando há uma discussão verbal quando eu falo discussão não é gritar não é conversar né e muitas vezes ela sai do controle quando ela vai para o lado da violência que não é a forma correta de se resolver nada em sociedade de maneira nenhuma certo então o controle social é visto a grosso modo por dois ângulos antagônicos ou seja rivais certo ok quando eu falo rival não quer dizer inimigo tá porque muita gente confunde rivalidade com inimigo entenda rivalidade é uma coisa você tem uma opinião aquela pessoa tem outra eu torço o melhor time do mundo que é o fortaleza e tem gente que torce o ceará eu torço o melhor time do mundo e você pode torcer o ceará você pode até discordar comigo mas eu não mas não pode de maneira nenhuma ser meu inimigo por isso certo ok então entenda que você torce o ceará o teu time é fraco mesmo e pronto acabou beleza show de bola bom continuando por um outro lado como necessária como necessária que possamos viver em sociedade melhorar como necessária que possamos viver em sociedade sem esse controle social a ideia foi criada por Thomas Hobbes ele disse o seguinte nos é bastante elucidativa uma relação a esse ponto de vista para Hobbes os indivíduos são maus em sua origem e carecem de ser o que controlados tá controlados eu não concordo muito com Hobbes não eu acho que a sociedade ela é fruto do meio se você é frequenta ambientes saudáveis com pessoas honestas com pessoas decentes com pessoas honradas com pessoas que respeitam as outras a grande possibilidade de você ser uma pessoa maravilhosa de caráter certo e aí você não precisa ser controlado porque você mesmo se controla respeitando todas as situações na sociedade já outras pessoas que procuram se aproximar de pessoas erradas participar desses grupos geralmente né agem de forma errada e dessa forma elas devem ser digamos assim forçadas legalmente a mudar o comportamento e agir de forma correta legal pessoal turma eu parei por aqui no slide 5 tá e queria terminar colocando uma música pra vocês pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona esse controle social certo ok eu vou tomar água aqui hoje eu tô com um copo tão simplesinho mas assim mesmo amarelinho pra combinar com a farda do colégio né gostou amarelo a a a a vamos lá pessoal é a música minha assistente de música por favor essa é a mão da minha filha que está me ajudando com a música do dia 1, 2, 3 e já o nome dessa música é televisão pode me deixou burro demais agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais mas escuta a vida ó eu digo virei fala pra mãe uuuh olha aí vê se me entende pelo menos uma vez criatura virei fala pra mãe fazê alguma coisa mas eu não faço nada luz do sol me incomoda então deixa a cortina fechada é que a televisão me deixou burro muito burro muito burro mas e agora eu vivo dentro dessa jaula junto com os animais eu digo virei fala pra mãe vê se me entende pelo menos uma vez criatura eu digo virei fala pra mãe assistente de música pode ligar ok pessoal essa música é legal o nome dela chama-se televisão eu tô mandando um link pra vocês aí também dessa música ou vocês podem procurar é do grupo chamado titãs um grupo que bombou muito na década de 80 minha década que eu era garotão certo na época pessoal tinha música ruim tinha tinha música péssima mas as músicas elas transmitiam muitas informações de importantes pra sociedade tá vamos trabalhar isso aí quando nós voltarmos as aulas tá bom pessoal bom paramos no slide 5 próxima aula nós continuamos tá bom aquele abraço certo e espero que vocês estejam com muita saúde porque aqui dentro de casa nós estamos com saúde estejam com saudade porque eu estou com saudade de vocês não é da boca pra fora cá dentro de casa meu povo trabalhando só pela internet vídeo aula eu gosto de estar com vocês na sala de aula tá bom turma muito obrigado tá nas próximas aulas nós vamos conversar novamente e vocês e a família de vocês junto com a nossa minha família e todas as pessoas que querem ver o mundo melhor tenham muita saúde muita paz e muita felicidade tá bom saúde e paz tchau tá tá tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri